Bom dia, bom dia Dois de Vão Tá vendendo Vendendo os três O moinho aqui Os três como é que é 650 aqui esses três aqui pessoal Ó cara, sabe o que? Há 200 e alguma coisinha Mas tem preço, tem conversa ainda do Dois de Vão? Tem né? É isso daí pessoal Vem-se e bora pra Umbuzeiro E valeu Dois de Vão Chegando nesta manhã de sabadão 22 de junho 2024 e por aqui A gente vai fazer aquela pesquisa de preço É, aqui você vai encontrar De tudo, galinha, bode, carneiros Porco, os Garrote, bom, aqueles biseu, a galera Chegando por aí, ó, e o polo Do canal, e aí meu parceiro, tudo bom? O polo do canal não Fique parado, já dando aquela Volta amanhã, olha Pra quem quer vir nesta feira Na chegada da cidade, APB 102 Sentindo a Campina Grande Queimada, é, gado bravo Quem vem sentir daquela região Até chegar no centro, você já encontra aqui Viu? Pra trabalhar com Jesus Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bom Trouxe o que hoje? Hoje tô por aqui Trouxe uma galinha Hoje trouxe mais galinha Galinha, capão, peru Capão, galinha Cadê os perus? Já vendeu? Já vendeu Só tem seis daqui? Só tem, graças a Deus E pra vender no preço? É, graças a Deus Tudo gordo Gordo e panela É, tudo gordo e panela A quanto? Isso é a quarenta e cinco A quarenta e cinco Mas ainda tem conversa Tem conversa aí Então se quiserem comprar uma galinha boa aí Vem se embora Falei, mas irmão vem cair não Já vendeu não? Ainda tem a galinha também? Nós vendemos Vendemos o preço Boa A quarenta e quatro A quarenta e quatro E aí, meu irmão, tudo bom? Tem aqueles bode gordos aí, pessoal Pra você que se interessa Ô, bode gordos E aí, meu irmão, tudo bom? Bom dia, bom dia Pra vender o seu também aqui É não, né? Agora dá quantos que não bode esse? Agora tá gordo Número de sete Dezessete 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 Quê? O que você pra vender Seria um preço de quanto? Juro Quatrocento e cinquenta Já tá de olho ali Tá de olho ali E esse seu pra vender Quanto não? Quatrocento e cinquenta Quatrocento e cinquenta Mas tem com resta? Tem com resta ainda Tem com resta, viu pessoal? Só assim, cada um mais bonito que o outro Gordo não, se a morte, viu? E aí, meu parceiro Bom dia, bom dia Tudo bom, meu irmão? Tudo pra vender aqui E tudo gordo Tudo gordo Essa é uma cabra É a cabrinha É uma rã, né? Alguma é filha dela aí? É não, né? Tudo separado Tudo separado A cabrinha dá pra vender solteira Por quanto? Trêscento e cinquenta Tem com resta Tem um chorinho Tem um chorinho E as bodinhas aqui? Os bodinhas Duzentos e oitenta e oitenta e trezentos Duzentos e oitenta e oitenta e trezentos É, depende da A alegria do comprador Valeu, meu parceiro E a galera chegando, né? E aí, meu irmão? Ó A galera chegando por aí, pessoal Vamos tá chegando aqui Ó, falar aqui com Nirim Tudo bom, meu parceiro? Me deu quase tudo já Ó, né? A turma Os animais é bom Aí o preço aí é bom também E a galera leva mesmo, né? É a mesma Ah, conta, Nirim Dá pra gente ver os caras Nesses hoje Quatrocentos e trezentos e cinquenta Cadê o papai ver hoje? E aí, tudo bom? Bom dia, bom dia É, acordando cedinho, né? Pra rir da feira, né? Aí ele vem aqui na abração, ué Seguindo mais, pessoal Vamos continuar por aqui Que o negócio é animado, hein? Aqui, chegar aqui com mais um vendedor O meu parceiro, o Craudo Bom dia, bom dia Já terminou? Comecei agora Ah, começou agora Comecei agora daqui a pouco a cabra E o Craudo traz de tudo, hein, pessoal Dez de pouco, carneiro Cabra parida Cabra parida, olha aí, ó Cabra, carneiro Você tá pedindo quanto? Ah, vendeu, trezentos reais Trezentos reais Trezentos reais E a galera já de hoje, ó Agora dá o quê? Dá mais de vinte aqui Dá uns trinta mil Uns trinta quilos Trinta quilos, aí sai o quê? Dez conto? Vamos olhar logo aqui Dez real Dez real Opa, rapaz Cláudio, tu tá fazendo o quê? Tomando o quê, café? O cafezinho Tem os carneiros aí, a quanto, Cláudio? A trezentos aí A trezentos, um e o outro aí Duzentos e setenta Opa, rapaz Rapaz, essa porca tá queimando Rapaz, essa porca tá queimando Que eu levei pra fazer o churrasco Trezentos quanto Trezentos quanto Essa cabinha leiteira Tá buxudinha Ah, buxudinha Trezentos reais Trezentos reais aí, viu, pessoal? Trezentos reais É, rapaz Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta A pareida com os bodinhos Agora olha aqui, pessoal Os carneiros aí Os carneiros Mostra os animais aí, Cláudio Ó Duzentos e cinquenta Orelha bonita, hein? Duzentos e trinta Duzentos Duzentos E a partir de trezentos reais E a partir de trezentos reais Cláudio, a galera Entra em contato contigo ainda Nove, oito, cinco, três Nove, oito, cinco, três Zero, dois, cinquenta e seis Zero, dois, cinquenta e seis É isso daí, oitenta e um Valeu, Cláudio Aquele abração, é Aqui também tem Aqui tem em quantidade, hein? Tem em quantidade aí, ó Esse é do Anselmo Tem esses daqui, ó É melhor trajeto não Pra casa é só de cento reais Não foi o melhor do mundo Foi de novo E o negócio ali é a porca Por trezentos reais, né? Vamos ver esses daqui É quanto é que o Anselmo Tá vendendo, né? E aí, Anselmo, tudo bom? É que o Anselmo tá com frio hoje Tá não Tá não Mas já tomou um cafezinho, já? Já tomou ali na barca da minha Já tomou um cafezinho, né? E já vendeu algum? Já vendeu Já vendeu, né? Então, ó, pessoal Você se não comprar um Anselmo Fica difícil de tá comprando Difícil não Porque só traz pra vender no preço No preço E a qualidade, né? E a qualidade E a qualidade aí Anselmo dá pra tirar a conta Enrolado, morre Enrolado aí dá pra vender A duzentos e oitenta A duzentos e oitenta Enrolado A duzentos e oitenta Agora me diga onde é que você encontra Só aqui o Anselmo Só comigo mesmo Valeu, Anselmo Aquele abração É isso daí, pessoal Vem-se embora pra albuzeiro Que é assim, rapaz Seguindo, Paulo Aqui também tem aqueles porcos bons E aí, tudo bom? Já tá dando uma olhada aí? Já tá dando uma olhada Olhada Pra tá levando E aí, meu, pra tudo bom, meu irmão Aqueles porcos bons aí, pessoal Aqui tem uns tamanhos variados Agora já se alimenta de tudo De tudo aí Galera dando aquela olhada Vamos ver se a gente viu o preço Pra você ver que o negócio aqui é bom A cabra já levou o grande aqui A cabra já tá separando aqui Duzentos e setenta aqui, pessoal Duzentos Duzentos e setenta Os maiores O menorzinho dá pra tirar a partir de quatro Duzentos reais, pessoal Duzentos reais aí, ó Olha, são os porcos grandes, hein? Aqui também tem aqueles maiores aí, ó Em média, mais ou menos, dez reais o quilo sai, hein? Tem aqueles garrotos bons Vamos ver se a gente consegue ver o preço dos garrotos aí, hein? Ô, garrotos bons, hein, pessoal? É seu? É Pode mostrar? Pode Aí, pessoal, que garrotada boa aí, viu? De luxo De luxo É Mansinho Bom, você tá criando aí, ó Brotando Ó Nela aí E o preço é bom E o preço é bom, hein, pessoal? Pode falar o preço? Pode O vermelho você pede quanto? O vermelho peça dois e quatro sete Dois e quatro sete Mas tem um chorinho Tem um chorinho Tem O branco mais ou menos também? Também E o menor ali Menorzinho é mil e oito cento, mil e novecento É, rapaz Eu falei pra você que aqui tem preço, né? O filho aqui é do papai É do papai Agora Deixa o contato ou só na feira? Só aqui na feira, hein? É, só aqui na feira Só na feira Agora quem quiser Vem na feira Vem na feira Falar com o Moisés Ô, calma, quente Valeu, Moisés Valeu, Moisés É isso daí, pessoal É, valeu, Moisés A galera chegando A turma chegando É cedinho, Paulo Seis horas da manhã É o movimento O melhor movimento da feira É seis horas da manhã Aí segue até umas sete horas Hein, pessoal? Até umas sete horas A galera já tem vendido tudo, hein? Vamos continuar por aqui Aqui também tem aí, ó Aqueles carneiros O rapaz tá vendendo ali, hein? É seu, meu amigo? É seu? É não, né? E aí, tudo bom? Ali erraram os carneiros hoje Hoje não Só dar uma olhada, né? Continuar por aqui, ó Aqui tem aquele cafezinho Pra você tá tomando Vamos lá Tem aqueles poucos Já vendeu tudo Mas já vendeu Ah, tá aqui ainda, né? Aquele dali Esse daqui E esse daqui pra vender Por quanto? O senhor é duzento Duzento? É Você já tá botando preço aí? Não, não Não, tá só dando aquela olhada Esse aqui é por cento e cinquenta É amarrado É amarrado demais É amarrado Não, 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 não E os pouquinhos ali É seu? É do meu filho É do seu filho É, ah Já tá vendendo E aí, tudo bom? Agora tem porco bom, hein? Tem porco bom, hein? Tem porco bom, não tem não? Tem bom Tem bom aí, ó Tá levando Nesse tamanho dá pra vender a conta hoje? Eu tô pedindo cento e oitenta Ah, cento e oitenta É aquele dali também? É, aquele lá é do menino lá É, cento e oitenta Ele tá pedindo a cento e cinquenta Já vendeu três, né? Também os poucos tão bons São bons São bons, hein? Já como tudo já? Tudo Tudo desarnado? Tudo desarnado Aí, ó, pessoal Aquele esse poitinho bom Vem-se embora pra feira de um buzeiro que tem 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 Vem-se embora, viu? Chega Valeu, galera Seguindo mais, pessoal Ó, a galera do Gada Ainda estamos chegando Porque como tá chovendo O pessoal É... Chega um pouquinho mais tarde, né? Tudo bom? Tudo bom Só tá com... Mas você vende gado e também vende boda também, né? Pô, só tô aí Tem que vender tudo na feira, né? Tem que fazer tudo, né? Só tá com esse Só tá com esse E pra vender? Pra vender Por quanto? Tô pedindo 250 250 Você já tá de olho aí? Já Ah Já tem 180 Já tem 180 Aí não dá pra fazer o dinheiro, não Mas tem uma pancadinha Uma pancadinha Porque a pessoa vem pra feira aí Tem um freto Tem um café Tem um almoço Tem tudo, né? Tem tudo, né? Valeu, seu Toy É isso daí, ó Esses cavalos... Tem alguém de vocês? É seu? É pra vender? Pra vender Ó, pra vender, pessoal Ó, também tem, viu? Também tem aqui, ó É um potrinho Outro já tem montaria Tem montaria Outro tem montaria Esse potrinho é filho daquela? Não Não, né? Mas já dá pra vender separado? É separado já Já como já, se alimenta Tu sabe qual é a idade dele? 3 meses 3 meses Mas já como aquela raçãozinha Pega um diferente Já pegando tudo E é pra vender por quanto o menorzinho? 400 400 E o maior que já tem 1.200 1.200 Pô, pessoal É de esteira de tudo É de esteira de tudo Fazendo todo esse vício Todo esse vício Aí, pessoal Quanto mesmo o potrinho? 400 400 reais É bem novinho aí Bem jeitãozinho aí É porque choveu Ele tá com o pedro molhado, hein? Mas é bem bonitinho E o precinho é bom Agora tu deixa contato Ou só na feira? Deixa contato Pode deixar, hein? 8, 2, 3, 3, 7, 7, 16 Ó, pessoal Se você quiser aquele potrinho aí Falar com... Guilherme Ô, caba quente Viu? Agora bem bonitinho aí, ó Bem bonitinho Valeu, Guilherme Aquele abração, meu parceiro Bizeu aí, ó Bizeu aí, ó Bizeu aí, bom Aí já tá dando aquela olhada, né? Vamos deixar o Toinho fazer o negócio Mas ele disse que ia pra vender Hoje a conta A partir de quanto mais ou menos? Mil contos E os dali Ele falou que era a conta A mil e quinhentos A mil e quinhentos É o seu, né? Agora os bizeus bons, hein? Pode mostrar aqui de pertinho? Ó A mil e quinhentos A mil e quinhentos A mil e quinhentos aí, ó E os do carro ali de cima A mil, hein, pessoal? Agora aqueles bizeus bons Pedida, mas tem conversa Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho Tem um chorinho, viu? Valeu, meu irmão Obrigadão aí, viu? Bastão, ordo, né? É Vendeu um gasto Prazo do fim do ano, né? É, foi É bastão, é É bastão, irmão É, irmão, seu Vendeu pro final do ano Final do ano Final do ano Ele disse que ele tava ganhando dinheiro Ele disse que ele tava ganhando dinheiro Ele tá dormindo nessa hora? Essa hora ele tá dormindo Tá dormindo? Vamos acordar, baixão, aí Bora, baixão Agora você vai pagar no final do ano Agora você vendeu os põe Vai levar uns bezerrinhos É, mas tem recadreiro Tem recadreiro É, mas conversa com eles Vai ser de uma jeito, viu? Ele disse que traz pra levar Pra vender mesmo Pra levar de volta não, hein? Aí, pessoal Agora tem os bezerros bons, ó Bezerro bom, hein? Pra vender em bom Embarato é põe É Ô, bezerrada boa Já vendeu os outros põe? Só tá com esse, ó Agora, né? Só tá com esse agora, aí Quem tem bom Embarato é põe Segui mais um pouquinho, hein, pessoal? Vamos continuar por aqui Chegando com o meu parceiro, ó Zé É pra vender, ó Zé, aí? É um garrote? É um garrote É um garrote Mansinho, puxando na corda Puxando na corda Puxando na corda, aí, ó Ó, Zé, tá bom de custo, né, já, né? Tá bom de custo, né? Precinho, ó Zé 1.700 Mas tem conversa? Tem Tem aquela conversinha Aí, pessoal 1.700 1.700 Cadê o Isaías, meu? Não Tá dormindo O Isaías, acordes Isso é hora de lá Tá dormindo, rapaz Aí, a galera aí Já tão animada E aí, meu parceiro Ah, terminou Terminou logo cedo Terminou logo cedo, né? Só tem assadinho E aí, meu irmão Tudo bom? Também uns animais bons E tu só traz pra vender no preço Essa é uma fêmea ou macho? Tá fêmea Agora tá gordo Tá gordinha, tá não? Tá com medo Dá uns 12 quilos Dessa faixa Dessa faixa O preço dela 330, 350 vende 350 já dá pra vender 350 E a paredinha ali 300 conto Rapaz, vem-se embora aqui pra um buzeiro Que dá pra comprar animais no preço Valeu, meu irmão Aquele abração, é Ó, além dos animais Também você vai encontrar Aquelas porteiras Garajal Tem mais animais por aqui, ó Aqueles coxos Pra você estar colocando Os botes pra comer dentro Bom dia, meu irmão Bom dia, bom dia, seu Manel Tudo bom? Bom demais Bom demais Bom demais Eu nunca mais tinha lhe visto Só em rever você já Já pagou A satisfação é nossa Nossa, seu Manel Seu Manel Eu peço que você dê uma trocada de carro Dê uma trocada de carro Eu troco de carro Que nem troca de roupa Ah, que nem troca de roupa, né Quando eu passo os dois meses O cara já demorou, mano Já demorou Já tem que passar pra frente Quando eu passo um ano Ainda é muito Tem ver que eu passo um ano, né É Tem ver que eu passo um ano Mas tem que ser muita coisa boa Eu tô com essa ferramenta aí agora Tá com essa ferramenta aí agora Essa combina Ô, seu Manel E é pra vender aqui Pra vender Hoje eu trouxe pouca coisa Garajal Garajal tá oitenta reais Oitenta reais E esses coxinhos aqui, seu Manel Eu faço cinquenta Cinquenta reais Cinquenta reais Ó, pessoal Cabo o que? Quase dez animais, né Dez animais Cinco e cinco Cinco e cinco A ração pra boda Pra carneira aí Aqui a ração não vai cair no chão Aí não se perde Aí não se perde E essa porteirinha, seu Manel Essa é de Pra breque, né Pra breque Agora bem feitinha Bem acabada, pessoal Ó E se quiser para curral Pra cercado Dois metros Dois metros Faço duzentos e oitenta Duzentos e oitenta Aí, pessoal Duzentos e oitenta Os cabeças também é pra vender Os cabeças também é pra vender Os cabeças também é vinte e cinco Vinte e cinco É vinte e cinco Você faz, consegue fazer, seu Manel Você compra já feito Eu pego já em Caruaru Em Caruaru, né Aí, aqueles cabeças aí Botando um cabeço desse no gado Já fica enfeitado Fica bonito Fica bonito aí, ó Chega na casa de ração É trinta e cinco É trinta e cinco na casa de ração Aqui vendendo por vinte e cinco Vinte e cinco E ainda tem a conversa Ainda tem aquele chorinho Só que o cara chegar perto Do nome desse Ele já ganhou Quando começa a conversar, né É isso daí, é Seu Manel Aquele abração Valeu Se alguém quiser encomendar Aquelas porteiras Você trabalha por encomenda? Por encomenda Nove, nove, sete, um Três, três, quatro, meia Oitenta e um, né Oitenta e um DDD, oitenta e um Seu Manel Bom dia, um abração, né Valeu, meu irmão E quem quiser ligar pra mim Quando ligar Eu tenho um galpão Com seis Medindo seis de largura Por vinte e cumprimento Pra vender Pra vender O galpão Galpão Em Orobó Fica próximo a onde, seu Manel? Paraúba Caraúba Quanto vai a medida? Seis de largura Por vinte e cumprimento Próximo da estrada? Na principal Na principal Dá pra botar o que dentro? O que quiser O que quiser Tem casa, tem escritório dentro O que o cara quer pensar tem dentro E é? No ponto Então aí, se interessou aí De repente aí entra Isso aí, o Manel Se você é um pouquinho distante Mostra foto Mostra vídeo Mostra tudo, né Valeu, seu Manel Obrigadão A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês Que nos assistem Aproveitar e mandar Aquele abração Para meu parceiro João Batista Diretamente lá de Cachoeira Grande Falou O pessoal não está dormindo mais não Quer dizer que o Isaia Está dormindo nessa hora Com o Isaia Vamos acordar Para não estar dormindo Até o leite da vaca Valeu galera Aquele abração Então aí Fica o convite Você que nunca veio Nessa feira da região próxima Vem se bora aí Toda manhãzinha Começando De umas 5 e 6 horas Até umas 7 horas É todo vapor Desse jeito Valeu galera Vamos se bora